Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você conta que assistiu um vídeo no YouTube dizendo para o povo de Deus não usar um adereço que é usado por uma personagem de novela. Esse adereço chama-se Tiara Turbante, porque seria um objeto de umbanda e consagrado a um orixá. E quer saber se isso é verdade ou não? Bem, sempre vai ter alguém fazendo vídeos no YouTube para aterrorizar os cristãos. Nós estamos na era do terrorismo psicológico cristão. Eu pergunto algo mais radical para você. Um cristão com fome poderia comer o frango com farofa que encontrou numa encruzilhada num trabalho de macumba? Se não estiver estragado, poderia sim, porque aquilo não tem qualquer poder sobre o cristão. Hoje, judeus ortodoxos só comem carne de animais sacrificados segundo preceitos do judaísmo. Os muçulmanos fazem o mesmo, segundo a sua religião, com carnes e frangos. E é por isso que os frigoríficos brasileiros que exportam carne para Israel ou para países árabes precisam ter um clérigo supervisionando o abate, ou então a carne não servirá para o consumo das pessoas dessas religiões. Se eu viajar a um país árabe, eu comerei carne sem problema algum, mesmo sabendo que ela foi, de certa forma, sacrificada a Alá. E na Grécia Antiga e pagã, toda carne era sacrificada ou consagrada a ídolos. Mesmo assim, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito? Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer com eles, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência dele, não a tua propriamente, pois por que há de ser a minha liberdade julgada pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus e não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. 1 Coríntios 10, de 25 a 33. 1 Coríntios 10, de 25 a 33. Não por causa da sua própria consciência, mas de algum irmão mais fraco que pudesse ficar escandalizado com aquilo. Se eu precisar perguntar e investigar cada vez que for comer frango, se aquele frango foi ou não consagrado a algum orixá, eu vou precisar parar de comer frango. Como é que eu vou saber, como é que eu vou ter certeza de que um determinado frango não foi consagrado? Quem irá garantir que o açougueiro macumbeiro já não tenha consagrado a ave e, por faltar farofa e cachaça, ele decidiu vender aquela e deixar para fazer o trabalho na encruzilhada numa outra oportunidade? Quem me garante? Então, o ensino da passagem é o de não colocar tropeço nem para irmãos e nem para incrédulos. O complemento desse ensino você encontra lá no livro de Romanos, na Carta aos Romanos. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. E para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que, deste modo, serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer? A fé que tens, teina para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aqueles que têm dúvidas, é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, de 13 a 23. Agora, é preciso ter cuidado, porque Satanás pode também querer desviar o crente da fé, obrigando-o a andar em algum tipo de lei, ditada por incrédulos ou religiosos legalistas. Quando eu fiz uma busca sobre tiara turbante no YouTube, eu nem sabia o que era essa tiara turbante, eu encontrei dois canais alertando para isso. Um deles só tem vídeos sensacionalistas. É o que eu chamo de canal trem fantasma desses parques, não é? Cujo objetivo é dar um susto a cada curva, para ganhar audiência e vender mais ingressos ou anúncios, no caso do canal do YouTube. Outro canal é de um membro de uma denominação extremamente legalista, que ensina que só os batizados ali estão salvos. O título sensacionalista é esse, Urgente, não compre essa tiara diabólica. Em ambos os casos, eu nem precisei assistir os vídeos, para saber que são puro lixo. E eu sugiro que você faça o mesmo. Procure ler o rótulo antes de beber o que tem na garrafa. Certamente, esses canais, que têm por objetivo arrepiar os cabelos da cabeça, com ou sem tiara turbante, não são bons para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, como falam em Efésios 4, 29. Ora, o dinheiro que usamos todos os dias está cheio de símbolos diabólicos, principalmente a cédula de dólar. A folhinha na parede da cozinha tem pelo menos metade dos meses com nomes de deuses romanos. E se você quer saber, não é só tiara turbante que é usada em rituais das religiões de matriz africana, mas muitas outras peças de roupa, inclusive turbantes inteiros. A questão é que turbantes são usados também por mulheres em tratamento contra o câncer, para esconder a calvície. Você quer fazer essas mulheres se sentirem culpadas por estarem usando turbantes? O que dizer, então, das cores? Se você usar roupa vermelha e branca, alguém do candomblé irá dizer que você é de Xangô. Se usar azul e branco, você foi dedicada a Iemanjá. Vestido vermelho e preto, além de ter mau gosto, você será confundida como devota de Exu ou torcedora do Flamengo. Você gosta de amarelo? Ah, você é de Oxum. E agora? Será que por terem as religiões afro sequestrado as cores para os seus cultos, você só deve sair de casa vestida de roupas transparentes? Hã? Ora, aí o seu problema será outro. Você poderá ser presa por praticar um ato obsceno em público. Existe no meio católico e evangélico uma ideia de consagração de objetos que foi emprestada da lei mosaica. Nos poucos meses que eu frequentei uma denominação batista no início da minha conversão, eu lembro-me de uma irmã me alertando se você usa seu violão para louvar o Senhor, não deve usá-lo para tocar música secular, porque aquele violão foi consagrado ao Senhor. Bom, a seguir, aquele conselho, eu precisaria comprar outro instrumento para tocar bossa nova. Então, essa ideia é resquício da lei mosaica e claramente não encontra amparo na doutrina dos apóstolos. Talvez o melhor mesmo seja não se deixar pautar por novelas e nem por vídeos sensacionalistas de pessoas que nem sequer conhecem o evangelho da graça de Deus, mas querem apenas impor cargas pesadas sobre outros, como faziam os fariseus no tempo de Jesus. Respondendo, um dos doutores da lei disse-lhe, Mestre, quando dizes isto, também nos afrontas a nós. E ele, o Senhor Jesus, lhe disse, Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Isso está em Lucas 11, 45 e 46. Essa questão toda me faz lembrar de algumas passagens da doutrina dos apóstolos e eu deixo elas para você considerar, se não está sendo vítima, de pessoas que, abre aspas, que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, fecha aspas, como fala nesse versículo agora. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas 1, de 6 a 7. Agora, esta é importante, porque denuncia onde está o verdadeiro interesse dos profetas do apocalipse e donos de canais Trem Fantasma no YouTube. Depois de falar da posição inabalável na passagem a seguir, que agora tem o crente em Cristo e geralmente os donos dos canais de terrorismo psicológico cristão acham que a salvação possa ser perdida, o apóstolo conclui com um alerta contra esse tipo de pessoa. Veja só. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em visões ou coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, se não para a satisfação da carne. Colossenses 2, de 16 a 23. Repare que as cargas que os profetas do YouTube colocam sobre as pessoas vêm com pretexto de humildade, mas nada mais são do que carnal compreensão e de pessoas desligadas da cabeça do corpo que é Cristo. São ordenanças mundanas para pessoas que ainda não desfrutam da certeza absoluta da sua salvação e do seu destino eterno. São sempre proibitivas, do tipo não toques, não proves, não manuseies, e apesar da aparência de sabedoria que dão aos que as promovem, por passar a ideia de devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, etc., não são de valor algum, se não para a satisfação da carne. Isso mesmo. A carne adora dizer eu não faço isso, eu não como aquilo, eu não uso tiara, como é que chama? Tiara dessa que você falou, sempre com aquele ar de superioridade em relação aos demais. Para finalizar, eu já vou avisando que não pretendo usar tiara turbante, esse é o nome da tiara, mesmo porque eu não conheço um modelo masculino e eu teria dificuldade até de escolher uma cor que não evocasse o candomblé, todas as cores estão lá. Se você quiser usar, que use. Se não quiser, não use. Mas se for deixar de usar porque é da mesma deluminação daquele sujeito que fez o vídeo alertando para não comprar a tiara diabólica e acredita que só o batismo daquela organização religiosa é válida, eu sinto dizer que o seu problema é outro, não é o da tiara, não. É muito pior do que amarrar uma tiara de pano na cabeça. O seu problema talvez seja não ter ainda conhecido o genuíno evangelho da graça de Deus e da salvação que está em Cristo e não em alguma religião ou congregação ou no modo de proceder das pessoas. Agora, quanto à novela, se você estiver desempregada procurando algo para garantir o leite das crianças, eu sugiro que comece a fabricar em casa as ditas tiaras turbantes porque, com a propaganda negativa dos terroristas psicológicos do YouTube, eu posso apostar que vai vender um bocado. Antigamente se dizia que a propaganda era a alma do negócio, mas hoje pode-se dizer que é o mesmo da propaganda negativa. Ela também é a alma do negócio. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.